Mano, só quero deixar bem claro aqui que esse vídeo contém spoiler, desde já agradeço por todo mundo que vem fortalecendo o canal, um aviso muito importante, quem não deixar o like, o Tanjiro Sombrio vai pegar vocês. Tudo começa no capítulo 201, onde o Muzan estava morrendo, porém, antes dele morrer, ele pede para o Tanjiro realizar o sonho dele, que seria então para que o Tanjiro destruísse todos os caçadores de demônio por ele. Nesse momento, o Tanjiro começa a se contorcer, pois estava sendo possuído, e logo em seguida, começa a atacar seus amigos. Mano, essa transformação do Tanjiro ficou muito assustadora, Tanjiro então parte para cima do Inosuke, porém, ele não consegue fazer nada, pois o Tanjiro era seu amigo. Ele até tentou cortar o pescoço do Tanjiro, porém, desistiu. Já sem saída, a Nesco aparece e consegue entrar na frente dele. Nesse momento, já era tarde demais, ele acabou mordendo sua irmãzinha. Mano, essa cena foi de partir o coração.